Graças e paz, Igreja Batista em Parque Guaruz, é com muita felicidade no meu coração que eu venho agradecer a Deus pelos 49 anos desta embaixada que tem sido bastante útil na evangelização e na multiplicação do amor de Deus nessa terra, especificamente em campos. Eu quero agradecer aqui aos conselheiros Fernando, Lucas e Vanderson. Eu sou o Matheus, o coordenador nacional do GAM, pela misericórdia de Deus, e tenho o prazer de compartilhar com vocês essa alegria. Não pude estar no aniversário dessa embaixada, queria muito poder dividir ou compartilhar essa alegria com vocês, mas infelizmente não pude estar presente. Mas esse é o meu carinho e a minha gratidão à Igreja Batista em Parque Guaruz. Por tanto tempo estar trabalhando com essa embaixada, com esses meninos, certamente esses conselheiros cresceram, foram embaixadores, tiveram o prazer de começar a montar uma organização em suas igrejas e hoje estão tendo o privilégio de produzir frutos. Isso é o evangelho. O evangelho é o prazer que você tem de ser evangelizado, de evangelizar e de poder acompanhar esses frutos que vocês evangelizam. Quero fazer um desafio à embaixada e aos embaixadores e aos conselheiros. É que incentivem a organização do GAM, o Grupo de Ação Missionária, na sua igreja e nas igrejas vizinhas, aí em Campos do Goitacazes. Nós temos feito um trabalho belíssimo no Espírito Santo, onde muitas igrejas estão apoiando o trabalho do GAM. Agora nós vamos ir para Campos, nós vamos investir em Itaperuna. Nós queremos ter um apoio, nós queremos ter um envolvimento, nós queremos um investimento para que cada embaixada seja um GAM e para que cada GAM seja uma sociedade de homens fortificada, consolidada, através do trabalho do Espírito Santo. E que a gente saiba existir o propósito da organização, que é ser uma agência missionária do Reino de Deus aqui na Terra. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pela vida do partilho da igreja, que tem apoiado esse projeto. Que vocês continuem sendo bênçãos aonde vocês estão e no trabalho que estão fazendo para o Senhor Jesus. Muito obrigado, um grande abraço e que Deus os abençoe. Amém.